Muito obrigado, senhor presidente. Foi lançado recentemente o relatório do CNJ, que é lançado todos os anos, Justiça em Números. E os números da Justiça são assustadores, principalmente em relação ao seu gasto com pessoal, que passam de 91% de todo o gasto com o Judiciário, e também em relação aos supersalários. Nós tivemos neste ano um caso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais de um desembargador que num único mês levou para casa R$ 750 mil, levando em consideração todas as indenizações, os auxílios e o próprio salário de desembargador. Além disso, nós temos uma média salarial hoje no Judiciário de R$ 40 mil, R$ 46 mil para ser mais preciso. Ou seja, em média, os juízes brasileiros extrapolam o teto constitucional, que é o salário do ministro do Supremo, de R$ 39 mil. E preciso ficar bastante claro aqui que não se trata da demonização do Judiciário, do Ministério Público, do trabalho desses agentes, mas basicamente do cumprimento da legislação. O teto do salário do funcionalismo público é R$ 39 mil. Juízes, promotores, desembargadores já recebem mais do que o Presidente da República, que tem um salário de R$ 33 mil por mês. Ainda tem um extra teto, e em caso de alguns tribunais, como o Tribunal do Mato Grosso do Sul, essa média chega a R$ 100 mil. Ou seja, justamente aqueles que deveriam ser o guardião da lei, os guardiões da lei, da Constituição, são os primeiros a violá-la em benefício próprio. E nós votamos aqui nesta casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, proibindo o aumento de auxílio moradia, de auxílio creche e de auxílio alimentação. Pois o que o CNJ fez? Para burlar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, criou um auxílio que não existia e que, portanto, não estava previsto na LDO, que é o auxílio saúde, para aumentar mais uma vez os sentimentos dos juízes e dos promotores. Isso realmente não faz o menor sentido para mim. Primeiro, nós temos um relatório pronto do deputado Rubens Bueno para ser votado nessa casa em relação ao teto salarial. Eu não vejo nenhum partido e nenhum parlamentar discordando dessa pauta. Eu vejo aqui o deputado Boca Aberta, eu vejo aqui o nosso sempre-ministro da Cultura, também do Partido da Cidadania, o Boca Aberta do PROS, temos ali o representante do PSOL, o deputado Marcelo Freixo, o deputado Érica Cocay do PT. Eu duvido muito que qualquer um desses parlamentares discorde de que nós precisamos garantir que o teto constitucional seja cumprido. Ainda assim, a gente não consegue avançar nessa casa com esse debate. E eu peço mais um minuto para concluir, senhor presidente. A gente não consegue levar isso para a pauta da Câmara dos Deputados. Num momento de crise, no estado de São Paulo, foi anunciada a construção de um novo prédio para o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo no custo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E isso não é para atender a população, não é um novo fórum. São simplesmente duas torres de 24 andares só de gabinetes de juízes e de desembargadores, com L ponto, inclusive. Num momento de crise, em que não se tem investimento para nada, o resto do resto vai para a infraestrutura. A gente tem um investimento do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em uma área que deveria ser utilizada para a construção de casas populares, a Prefeitura, senhor Bruno Covas, concede esse terreno para a construção de gabinetes de luxo para juízes e desembargadores. É um escárnio e não há por que a gente continuar aceitando ir. Pessoal, vocês acabaram de ver a minha manifestação em plenário em relação aos super salários do Judiciário e do Ministério Público, mas como no plenário eu só tenho 4 minutos, eu precisei complementar com esse vídeo para colocar para vocês o seguinte, que eu não disse no plenário. 65% dos juízes ganham acima do teto de 39 mil reais. Ou seja, 65% dos juízes brasileiros ganham mais do que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República. Ou seja, o Bolsonaro foi lá, disputou a eleição, viajou o país inteiro, fez campanha, milhões de pessoas apoiaram, milhões de pessoas votaram, e 65% dos juízes brasileiros tinham um salário maior do que o dele inconstitucionalmente e maior do que o do presidente do Supremo Tribunal Federal. E mais, a justificativa para criar o auxílio saúde, que eu falei em plenário, um dos embasamentos foi o seguinte, uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros mostrou que 90% dos juízes se dizem mais estressados do que no passado. Olha só que maravilha, então eu estou lá ganhando meus 46 mil reais por mês, não acho que está o suficiente, faço uma pesquisa falando, ah, eu acho que estou mais estressado do que no passado, sim. Está mais estressado do que no passado, sim, vamos criar mais um auxílio, um auxílio saúde para ter mais um penduricalho e a gente ganhar ainda mais nas costas do mais pobre. Vale lembrar que dinheiro de funcionário público e juiz e promotor, deputado e tudo funcionário público é pago com o dinheiro do pagador de impostos e porque eles estão mais estressados. Olha só, o juiz e o promotor que estão lá ganhando 45 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, estão mais estressados, tadinhos deles, né? É um problema de saúde, então eles precisam, para desestressar, ter um auxílio saúde ali que vai até 10% a mais do salário que eles têm. Então já vai ali mais uns 3, 4 pau por mês diretamente na conta desses caras. Sem falar, os caras que realmente extrapolam e chutam o pau da barraca, né? Como eu citei no plenário, o exemplo do cara que em um mês levou 750 mil reais. 750 mil reais em um mês. Assim, o cara acertou uma quina e muito provavelmente ele acerta essa quina, se não todo mês, pelo menos todo ano ele leva uma dessas de 750 mil reais, que eles falam, né? Ah, não, não é salário, é verbo indenizatória, né? É porque eu acumulei uma função na justiça eleitoral aqui, eu fiz parte dessa força tarefa ali, mais esse meu salário aqui, de 39 mil, e aí o auxílio creche, e aí o auxílio moradia, e aí o auxílio alimentação, junta isso com as férias que eu vendi, blá, 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 blá. Ah, isso aí fala nas férias, né? De dois meses. Dois meses de férias e o cara ganhando 46 mil reais por mês pra gente ter a justiça mais cara e uma das mais, se não a mais ineficiente do mundo, né? Então, tá aí, esse é o escárnio que a gente tem e, como eu coloquei no plenário, não interessa se é de esquerda, de direita, de diagonal, isso é uma pauta de consenso, é inconstitucional, é imoral, e pra quem, por exemplo, tanto discurso falando ah, tem que melhorar a educação, a grande solução é a educação, precisamos valorizar o professor. Bom, o professor tá aí ganhando o valor de um ticket alimentação de um juiz. O salário de um professor hoje tá aí, segundo o Inep, dois mil, dois mil e quinhentos reais, que é basicamente um vale alimentação de um juiz. E aí, pra você aumentar o salário do professor, pra você melhorar a infraestrutura da educação básica, você precisa de dinheiro. Por que não defender esse corte nos super salários pra gente ter um aumento no investimento pode ser no salário do professor, pode ser na infraestrutura do ensino básico? Por que não? O dinheiro precisa sair de algum lugar. Não adianta também falando ah, mas educação, mas educação, eu defendo educação, eu quero educação. Esse é um discurso muito clichê na política que se faz aí há mais de 100 anos. Agora, precisa sair o dinheiro de algum lugar. Por que não deixe que já é inconstitucional e imoral? E aí? Bora participar aí dessa luta aí com você. E aí, isso aí sem falar que... Ah, eu esqueci de um detalhe também. E esqueci de um detalhe. Os dois prédios, as duas torres com os gabinetes que serão feitos no TJ de São Paulo, que vai custar 1 bilhão e 200 milhões de reais, vão ter 1.200 vagas pra carro. Ou seja, eles já estão gastando mais de 1 bilhão de reais, não pra fazer um fórum novo, mas só pra ter gabinete de luxo, de juiz e desembargador, com L ponto, 24 andares, duas torres e 1.200 vagas pra carro. Tá bom? Ou vocês querem mais? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Abertura